NCC TV Web apresenta Boletim de Notícias Oferecimento Supermercado Polo Centro O Super do Cliente Inteligente Wagner Manutenções Elétricas A Solução em Serviços Elétricos Catarinense Materiais para Construção Realizando os Sonhos do Piso ao Teto IMF Cell A Melhor Opção em Concerto de Celulares Olá a você que está acompanhando a NCC TV Web Aqui pelo Youtube e também pelas redes sociais Hoje eu não quero pedir para você deixar like nesse vídeo Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo da nossa reportagem Nós estamos aqui ao lado da Dona Cristina Almeida Mãe do Altair Almeida Que está desaparecido desde a última sexta-feira dia 2 A gente conversou um pouquinho antes de gravar Mas ela aceitou gravar esse vídeo comigo Com a condição de não falar nada Pois ela não está com condições emocionais de falar E você vai conferir mais detalhes agora Em uma reportagem especial que preparamos Sobre o desaparecimento de Altair Almeida Que está comovendo a cidade de Nobres E toda a Baixada Cuiabana Confira Há quatro dias o jovem Altair Almeida de 18 anos Encontra-se desaparecido em Nobres A última vez que ele foi visto Foi na última sexta-feira dia 2 Por volta às 20 horas e 30 Quando estava com a avó e alguns primos Na casa de uma tia dele No Jardim Petrópolis Participando de um grupo de oração em célula Quando dois homens passaram a pé Na frente do local por várias vezes Até um deles chamar por ele e um primo E de acordo com relatos da família Foi neste momento que um carro prata se aproximou E os dois homens que estavam a pé Fizeram ele entrar dentro do veículo Tomando rumo ignorado Na manhã do último sábado 4 A mãe de Altair, a dona de casa Cristina de Almeida Chegou de Cuiabá Onde está residindo E juntamente com o pai dele Registrou um boletim de ocorrência Na delegacia de Nobres Comunicando o desaparecimento do filho O caso já está sendo investigado Pela polícia civil E a polícia militar está realizando Rondas ostensivas Com mais frequência Em busca de localizar o jovem Altair Almeida Recentemente A dona de casa Cristina de Almeida Gravou um vídeo E encaminhou a imprensa local De Nobres No qual Ela faz um apelo emocionado Para que as pessoas E as forças de segurança Ajudem ela a encontrar o filho O que causou comoção Na cidade de Nobres Veja Olá pessoal Boa tarde Sou o meu irmão Altair Eu até sumiu no dia 2 Às 8h30 da noite Se ele Ele foi se gostar A levar o meu filho Eu peço que vocês me ajudem Pelo amor de mãe Se ele estiver morto Eu quero o meu filho Se ele estiver morto Eu quero o meu filho Só peço O meu filho De volta Só isso que eu quero Peço para Deus Eu quero o meu filho Não importa Como ele esteja Eu só quero Ele de volta Se ele estiver morto A gente dá um Teu digno Para ele A gente já foi Na justiça Já brimbei Olha o pai dele Já foi uma autoridade A autoridade já sai Mas eles não estão Fazendo quase nada Então eu peço vocês Que poderem ajudar Por favor Ajudem a encontrar Meu filho É um tremor de mãe Uma mãe que fez Coração partida Pelo seu filho Não tem notícia Ele estava no crescimento Seu mãe desligada A pressão Dê uma conta Por favor Ajudem a encontrar Meu filho No começo da tarde Desta terça-feira Seis A dona de casa Cristina de Almeida Aceitou receber A equipe da NCSTVoEB Na casa da mãe dela E conversar em off E posteriormente A esta conversa Ela disse que poderíamos Gravar um vídeo Com ela ao lado Mas sem gravar Entrevista Alegando que não tinha Condição emocional Para isto Eu quero pedir Para você Compartilhar este vídeo Para que ele chegue Até o secretário De segurança pública Do estado de Mato Grosso Até O comandante Regional Da Polícia Militar De Mato Grosso Para que eles Possam encaminhar Mais reforços Policiais Mais investigadores Da Polícia Civil Mais policiais militares Para colaborarem Com os policiais militares Com investigadores Da Polícia Civil Aqui de Nobres Em busca De encontrar O Altair O Altair de Almeida Que está desaparecido Desde o último dia 2 Sexta-feira Eu estou aqui ao lado Da dona Cristina Almeida Mãe do Altair Almeida O telefone Da Polícia Civil Que vai aparecer No vídeo agora E você pode Estar entrando Em contato Com esses telefones E informando Ou repassando As informações Que você tem Sobre o padrão Do Altair Para que eles Possam assim Ir em busca De encontrá-lo E assim Juntos Vamos somar Esforços Para encontrar O Altair de Almeida Com apoio técnico E as imagens Da Caona Micaele Marcos Lopes Para a NCC TV Web A evolução da notícia NCC TV Web Apresentou Boletim de notícias Oferecimento Supermercado Polo Centro O super do cliente inteligente Wagner Manutenções Elétricas A solução em serviços elétricos Catarinense Materiais para Construção Realizando os sonhos do piso ao teto E MF Cell A melhor opção em conserto de celulares